Galerinha, tudo bem com vocês? Não, comigo está tudo ótimo. Então, bom, eu vou dar 3 segundos pra vocês deixarem seu like e se inscrever no canal. Ó, vocês já devem estar vendo, ó, eu estou jogando contra a squad, né? Bom, quem quiser ser um amigo, pode ser, sai de ser na linha. Gui, Gui, 26, 21, G. Bom, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Vamos para a partida. E também vamos para o vídeo. Bom, galerinha, eu voltei com vocês e já estou aqui no pátio. Bom, eu estou de pátio, né? Vocês devem chamar de outra coisa. Eu estou jogando aqui com o Legendário, o Bagar, o Bagada e o RS Itaxi. Nunca vi esse nome, mas está certo, né? Vamos lá, galera. Estamos começando aqui nossa partida. E comenta no vídeo também, galera. Comenta aí no vídeo. Hashtag... Hashtag... Escreve hashtag Free Fire. E vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Porque esse aqui, eu estou gravando o meu primeiro vídeo para o YouTube. Beleza? Quem quiser se inscrever no canal, é só colocar Lúcia e Flávio Santos. Bom, aí você vai lá, onde tem um carinha de camisa azul, um pouquinho careca. Aí você aperta lá em cima e escreveu. Aí aperta o sininho para não perder nem os... Aí aperta o sininho para não perder nem os... Acabamos de perder nossa primeira partida. Vamos para a próxima. Ah, gente. Comenta aí embaixo de qual arma vocês gostam. Da WM ou da Car98? Comenta aí embaixo. Escreve hashtag WM ou escreve hashtag Car98. Beleza? Então, é. Já começamos aqui. Comprei a P90. Boa. Quem gosta da P90? Vocês gostam da P90 ou da WM? Ou da MP40? Que eu quis dizer. Desculpa. Bom. É meu primeiro vídeo, cara. E eu tenho que sair pelo menos com um like. Aí vocês me fortalecem mais. A cada dia eu tenho um vídeo novo. E como é isso? Tá bom, gente? Tá bom, gente? Gente, é só me ajudar, por favor. Se inscreve no meu canal. Ah, já passa um sininho de notificação. Porque eu não vou perder nem o vídeo. Tá bom, gente. Beleza? Aí vai deixando seu like. E já comprando uma WM aqui. E comprando uma WM, bebê. Tá ligado, mano? O bagulho é sério, doutor. Ó. Vamos ver. Eu jogo muito de WM. Não manjo muito, mas... Eu não sou cozinho. Eu não sou gato. Eu não sou ninguém. Eu gosto de jogar da WM. Tá bom? Por quê? Porque é bom. Não. Ficam comentando. Blá, 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 blá. Eu tô ficando comentando o vídeo. Ah, esse vídeo é uma merda. É uma carcaria. Blá, 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 blá. Um abraço, né? Isso aqui. Ó. E a menina. E o... A menina. Eu vou chamar de menina, não. Eu começo aqui. De boa. Matando a menina. E é... O legendário tá manjando muito. Bom. Já perdemos o nosso terceiro. Que eles tão manjando muito, gente. Sabe? Querendo dizer. Muita merda, né? Fala muita porcaria. Eu uso o AWM porque eu uso mira padrão. Eu gosto de usar o AWM. Eu aposto que eu vou receber um estigamento aqui. Sério. Eu vou receber um estigamento. Um vídeo. Eu só quero, galera. Um plato de um milhão. Ai, nós também tem que bater essa neta de cinco... Um milhão de... Oh, sim. Cem mil likes. Vocês conseguem bater essa neta de cinco? Não sei. O cara já chegou aqui... Massacrando nós, né? Tá ligado, né? Fica massacrando. Olha, gente. Uma badaga. Tá de bônus lá. Mano, eu vou morrer, tá ligado. Perdemos nossa. Gente, então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e... Fui! Fui!